Na semana passada nós tivemos a informação de que as novas versões de Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 foram adiadas pela CD, foram adiadas pessoal para 2022, a versão de Cyberpunk nova aí de próxima geração vai chegar no primeiro trimestre de 2022 e The Witcher 3 no segundo trimestre de 2022. Foi uma informação ali que óbvio, pegou muitas pessoas de surpresa, foi um grande balde de água fria para muitas pessoas que estão aguardando a nova versão para finalmente jogar o Cyberpunk 2077, a gente sabe que nos consoles o jogo teve no seu lançamento principalmente muitos problemas de performance que existem até hoje, é verdade né, por mais que hoje melhorou bastante, mas ainda não está no seu ideal, então muitas pessoas estão aguardando essa versão nova ser lançada. E pessoal né, durante esse adiamento a CD fez ali um comunicado dizendo que agora eles querem fazer as coisas das formas corretas, que eles querem fazer tudo da maneira certa, que eles não querem meio que né, errar. Ficou muito claro na minha opinião pelo menos, que foi meio que um aviso né, do que aconteceu com o lançamento do Cyberpunk, que talvez tenha servido de lição para eles, eu espero muito que isso tenha acontecido. E óbvio que isso impacta no futuro do jogo, que é o que a gente vai conversar hoje, pois temos aqui informações inéditas pessoal sobre o futuro de Cyberpunk, pois a CD lançou um projeto aí pessoal chamado exatamente o futuro de Cyberpunk, onde eles estão contratando 60 profissionais para trabalharem no futuro de Cyberpunk em relação às próximas atualizações, os próximos conteúdos e imagineu também nas próximas expansões que o jogo vai receber. Então estão abertas essas vagas, são 60 vagas pessoal para trabalhar diretamente com Cyberpunk 2077, das 60 o maior foco são em vagas com funções de animações né, que são 22 no total, mas tem ali vagas de coisas cinematográficas, coisas voltadas para gameplay, animadores e tudo mais. Então ali, a gente vê que agora aparentemente eles estão dando uma atenção maior, pelo menos é o que eu espero nesse sentido do conteúdo, dos conteúdos novos que chegarão para Cyberpunk 2077. Vendo por esse lado pessoal, de contratar pessoas que vão trabalhar com animações e gameplay etc, eu não vejo muito para contratar essas pessoas para ficar arrumando bugs né, e coisas do tipo. Imagino eu que essas pessoas estão sendo contratadas para trabalhar nos novos conteúdos de Cyberpunk 2077. Tinha ali até um pensamento, até eu falei para vocês algumas vezes aqui no canal que quando saiu o jogo e deu todos aqueles problemas, eu falei para vocês ó, se fosse eu arrumava o jogo e partia para outra né, mas aparentemente a CD não vai fazer isso e eles querem sim tentar né, trazer coisas novas para Cyberpunk, que é o que precisa agora. Eles lançaram vários patches de correções, obviamente pessoal tem que sair mais patches nos consoles, principalmente da geração passada, PS4, Xbox One, focando na performance, isso é claro tem que acontecer, mas precisam trazer conteúdos novos, é o que eu imagino. E agora pessoal, olhando para esse adiamento da versão nova de Cyberpunk 2077, o que eu vejo pelo menos com isso, é que a CD meio que deu um passo para trás, para tentar talvez dar dois passos para frente agora né, voltar ali, reconhecer que erraram muito, erraram feíssimo com o lançamento desse jogo, a forma como ele saiu. Não era para Cyberpunk 2077 ter sido lançado no dia 10 de dezembro de 2020, não era pessoal, era para esse jogo ter saído em dezembro de 2021 ou 2022, não sei, mas foto é que o jogo saiu incompleto. Então agora, com esse tempo extra que eles saíram para trabalhar nessa versão nova, imagino eu né, tem quase aí vai, vamos colocar uns 5, 6 meses que eles vão trabalhar nessa versão nova, imagino eu que eles agora querem fazer as coisas da forma correta. E é o que eu espero, contratando pessoas novas para focar nos conteúdos, e que eles tragam novos conteúdos, que eles também façam as expansões, né, a gente sabe que a previsão de lançamento, imagino eu agora que essa expansão, a primeira expansão vá sair com a nova versão de Cyberpunk 2077, é o que eu vejo no cenário de lançamento do jogo, porque a expansão estava prevista para o começo de 2022 e a versão nova no final de 2021. Então, imagino eu pessoal, que eles vão casar as duas coisas, e quando lançar a versão nova de Cyberpunk, eles devem lançar uma versão inédita mesmo do jogo ali, sei lá, tipo The Witcher 3, que tinha Game of the Edition lá, que vinha com Hearthstone e Bloodline, imagino eu que eles vão fazer alguma coisa parecida com Cyberpunk, e depois fazer uma versão com as expansões, sabe, é o que eu penso, óbvio, lembrando mais uma vez pessoal, as expansões elas serão pagas, tá, e essa próxima atualização, aliás, essa próxima, na versão nova de Cyberpunk, se você já tem, né, o jogo base hoje no PS4, no Xbox One, você vai ganhar pro PS5, pro Xbox Series, tá, não paga nada, isso é grátis, mas as expansões são pagas, pelo menos foi o que foi anunciado quando o jogo foi, né, lançado, não sei se a gente vai fazer uma graça e sair uma expansão de graça aí, seria pra mim o mais correto, dar uma expansão, né, muito boa, de graça, como uma forma de desculpa pelo que eles fizeram com o lançamento do jogo, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas, fato é pessoal, que aparentemente agora a CD vai focar na produção de novos conteúdos pro jogo, eu acho isso importante, já que agora eles de fato querem manter o Cyberpunk vivo, entre aspas, né, que eles querem realmente continuar com o projeto, com o jogo e tudo mais, que eles façam direito, que eles façam por onde, que os executivos da CD Projekt Red não fiquem interferindo nos desenvolvedores, porque assim, pessoal, é, o problema já foi lançado, o problema tá aí, eles tiveram que lidar com o problema, estão tendo que lidar com o problema, isso é óbvio, mas que agora já não tem mais pra onde piorar, imagino eu, a situação já ficou muito complicada desde o seu lançamento, então o que a CD, deixe os desenvolvedores trabalharem, fala, pô, vamos deixar as pessoas trabalharem como eles querem, no tempo que eles precisam, quem sabe, assim, a gente consiga fazer duas expansões legais, é, a próxima atualização, né, o patch 1.4, que também deve chegar, imagino eu, dentro de alguns meses, ou pode ficar assim que congele um pouco essa atualização, e espere também mais pra frente, pra chegar próximo dessa nova versão, pra trazer o patch 1.4 com as novas DLCs de graça, é importante frisar isso aqui também, pessoal, que faltam DLCs pra serem lançadas, pode ser que as 60 pessoas que vão trabalhar agora no projeto do futuro de Cyberpunk, trabalhem também com as DLCs de graça, pode ser, então, imagino eu que o próximo patch 1.4, ele será o maior patch lançado pro jogo, é o que eu vejo, em termos de conteúdos novos, é o que eu espero, tá, espero muito que isso aconteça, então, a gente não tem mais informações sobre o patch 1.4, né, o patch 1.3 já saiu, tem aí um bom tempinho até, né, a gente tá esperando aí algumas informações sobre esse novo patch, mas, imagino eu, pessoal, com o adiamento da versão nova, tudo agora com Cyberpunk vai ficar um pouco mais congelado, um pouco mais devagar, e se for pra eles trabalhar da maneira correta, pra sair um conteúdo legal no futuro, que seja assim, porque o problema tá aí, não vai mudar, eles, vai piorar, inclusive, se eles quiserem acelerar o negócio pra fazer uma coisa rápida, e dá problema, então, o melhor agora é se fazer pra CD Projekt, na minha visão, né, totalmente leigo, óbvio, mas, o que eu faria é algo próximo com o que foi feito com o No Man's Sky, sabe, é, Halo Games ficou quietinha, ficou lá trabalhando, não ficou falando muito sobre o jogo, e depois de um tempo eles só não lançaram, tipo, uma atualização gigantesca, trazendo coisas novas e tudo mais, e hoje o No Man's Sky é um jogo totalmente diferente do que foi no seu lançamento, então a CD tinha que seguir mais ou menos o mesmo caminho, sabe, ficar um pouco mais quietinha, igual eles estão agora, eles estão bem, né, calados, não estão falando nada, e depois chegar com conteúdo novo, pra ver se de fato vão conseguir mudar a perspectiva do jogo, o No Man's Sky hoje, ele teve até, né, a mudança de avaliação mais tinha, eu lembro que ficou durante muito tempo só porrada, 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 hoje o pessoal, inclusive, avalia positivamente o jogo, porque, pelo menos, tiveram a decência de ir lá e corrigir, né, e trazer conteúdos novos, eu acho que é o que tem que acontecer com o Cyberpunk, né, a CD Projekt, pessoal, errou, errou feio, errou muito, foi, tipo, bizarramente o que eles fizeram com o Cyberpunk em 2077, eu acho que, assim, ninguém imaginava que o jogo fosse sair desse jeito, né, ainda mais conhecendo o histórico da CD, da forma como eles trabalharam com The Witcher, né, muitas pessoas estavam com o pé atrás sobre a Kamani, pela pessoa, sobre a temática, mas acho que passou na cabeça de ninguém que o jogo ia sair totalmente quebrado, bugado, da forma como ele saiu. Então, espero muito que eles consigam, agora, olhar pro futuro e que esse projeto, né, o futuro do Cyberpunk seja algo positivo pro jogo em si. Também, aliado a isso, pessoal, surgiu aí alguns rumores novos de que, de fato, o Cyberpunk 2077 terá um modo online, tá? Parece que agora os executivos da CD, né, a presidência ali, eles estão gostando bastante da ideia, lembrar vocês que esse modo, pessoal, chegou a ser anunciado que era um modo que chegaria gratuitamente pra quem já tinha comprado o jogo e depois foi cancelado, tá? Esse modo foi cancelado. Então, pode ser que, de fato, no futuro próximo a gente tem também, talvez no ano que vem, um lançamento de um modo online. Segundo esses rumores, a CD Projekt ia fazer algo próximo do que a Rockstar faz com o GTA, sabe? Assim, eu não sou muito fã de GTA Online nem do Red Dead Online, mas a gente sabe da receita que isso gera pra Rockstar, né? Se eles conseguirem fazer uma coisa próximo em termos comercial de dinheiro com o que a Rockstar fez, seria um bom negócio, mas será que vai dar certo, né? Eu acho que tem que arrumar o jogo antes, tem que mudar a imagem do jogo, o que vai ser muito difícil, a gente sabe como que a imagem de Cyberpunk é arranhada, né? Eu vejo até mesmo aqui pelo canal, sempre que eu faço algum vídeo de Cyberpunk, o pessoal aparece pra me xingar, pra xingar a CD e tudo mais. Já tô acostumado, né, pessoal? Acho que eu tenho culpa também da questão do jogo ter saído desse jeito. Então a gente vê que o jogo até hoje não tem uma imagem positiva, mas vai demorar muito tempo, né? Vou ter que acertar muito pra mudar isso. E lembrar mais uma vez, pessoal, eu vou continuar trazendo os vídeos de Cyberpunk pra cá, vou atualizar vocês, por mais que tenha as pessoas que venham aqui e ficam me xingando, só fala de Cyberpunk, não vai desistir de falar de Cyberpunk, não vai parar de... Não, pessoal, eu já falei pra vocês, falei e falo sobre o jogo durante há anos, né? Mais de três anos. Então eu não vou parar agora. Enquanto tiver informações que sejam relevantes pra vocês, pro pessoal que me acompanha, eu vou trazer, porque tem pessoas que acompanham as notícias aqui no canal pra saber como é que tá o futuro do jogo, pra saber se é atualização nova, se teve conteúdo novo. Então eu vou, pessoal, continuar trazendo quando tiver as informações relevantes, com certeza, pra vocês aqui no canal. Mas tá aí, pessoal, sobre o futuro de Cyberpunk 2077. O que vocês acham? Será que a CG vai acertar? Ou não? Vão errar de novo, hein? Tá complicado. Espero muito que eles consigam, mas tá aí. Vamos ver se eles vão, de fato, alinhar ao discurso que eles fizeram aí na semana passada. Belezinha? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e sia! Tchau, tchau!